Tá aí, bababá, bababá, exa e tal, mas o Campeonato Brasileiro ainda precisa de pontos, né? E tava na expectativa disso acontecer no Mineirão na noite passada, mas não deu, né Bela? Super-herói é time que volta ao Mineirão com tantos títulos na Copa do Brasil que a maioria aqui nem acompanhou pela pouca idade. Quatro. Quatro. Mas eu vou fazer sete anos. Seis. A tiracolo não a bolsa, mas a homenagem a elas, mulheres que assim como as crianças entraram no Mineirão da seguinte forma. De graça, 100%. Falando em graça, elas conseguem mesmo enxergar um futebol agraciado. Tudo sobre os jogadores, sobre as coxas dos jogadores, sobre as performances dos jogadores nos campos, encontra, conversa, fofoca, vê o Cruzeiro, tudo junto. Tudo junto aí, ó. É o que resume essa partida exatamente, ó. Mulheres e crianças entrando de graça, homenagem ao Outubro Rosa, também comemoração atrasada, mas dessa vez em casa dos 800 jogos do goleiro Fábio com a camisa do Cruzeiro. É, é. Tantas partidas e dessa vez, tanto trabalho que o Ceará deu. As luvas da cor do Outubro Rosa não seguraram o gol do Ceará. Aliás, os gols do Ceará, 2 a 0, placar final. Tivemos chance, muita chance. É aquele dia que a bola não entra e acabamos tomando dois gols de contra-ataque, né, de bola parada. É, mas acabou esse dia acontecendo. Mas a gente vai firme para a próxima partida, a gente poder buscar o resultado, poder buscar o nosso objetivo. Lado bom é que pelo menos as torcedoras contemplaram o ídolo, mesmo com as redes balançando. Você também vê coxa de jogador. Ué, com certeza, do Fábio, inclusive. Opa, sossega, menina. Tô falando de outro tipo de contemplação. Ótimo, a incentiva do Cruzeiro está de parabéns, Fábio. Parabéns pelos 800 jogos por ter representado a nossa camisa tão bem. Com a fase do time, com tanta mulher no estádio, independentemente da derrota, o torcedor se achou. Oh, no paraíso. E o Cruzeiro pode até não ter encontrado o gol ou a vitória, mas ainda não perdeu motivos para comemorar. A decepção é sempre quando nós saímos derrotados, né, porque independente da competição, independente de jogo festivo ou não, o que importa é o Cruzeiro vencer, né, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas é continuar sempre feliz, focado, porque a gente tem que estar feliz, porque a gente conquistou algo histórico, né, não só da conquista da Copa do Brasil, mas também individualmente aí alcancei uma marca aí maravilhosa, que só Deus para me dar essa oportunidade de poder vestir essa camisa. Pois bem, daqui a pouquinho os melhores momentos, né, e parabenizar o Cruzeiro foi realmente uma iniciativa muito bacana, né, as mulheres no Rio de Janeiro.